Música Salve meus amigos e roqueiros Estamos de volta com mais um vídeo aqui no canal para você curtir e compartilhar Hoje eu vou trazer uma banda da cidade de São José do Rio Preto, interior de São Paulo E ela é uma das 12 bandas que participa da segunda edição do projeto Idealizado pelos músicos da banda Mardita Autoral vs Autoral E a ideia é ajudar a promover a produção de cada banda em outras regiões do país São José do Rio Preto localiza-se a noroeste da capital do estado Distando desta cerca de 442 quilômetros O nome do município é uma mistura entre o padroeiro São José e o Rio Preto, Rio que banha o município O município conta ainda com uma importante tradição cultural Que vai desde o seu artesanato até o teatro, a música e o esporte E convido você para se inscrever aqui no canal, caso você ainda não esteja inscrito Para conhecer várias bandas de rock do meio independente Inclusive a nossa banda de hoje Psicodela Bom pessoal, esse projeto Autoral vs Autoral Foi inspirado através das bandas Raimundos e o Traja Rigor E funciona da seguinte maneira É realizado um sorteio entre as bandas participantes E cada banda grava o single de outra banda sorteada A Psicodela foi escolhida para gravar a música da banda paulistana Mardita E a faixa escolhida foi Esses Dias Que você está acompanhando aqui na tela Não vou pro bar, não quero nem beber Não vou falar com você E com ninguém Não venha na minha casa Esqueça o meu telefone Não mande meu e-mail Esqueça o meu nome A banda foi fundada pelo guitarrista Walter Poletti E pela vocalista Anne Donat Entre os anos de 2010 e 2011 Anne e Walter gravaram e se apresentaram com as bandas norte-americanas James Shelley Band, Bottoms Up, Tennis Shotgun e Oliver Moore E de volta ao Brasil retomaram as atividades a então banda Thorne Ao lado do baterista Daniel Borsato e posteriormente do baixista Ailon Vansan Músicos renomados de São José do Rio Preto e região Em 2016, após gravarem seu primeiro trabalho autoral Que contou com a produção e participação de Andréa Duzic no Baixo No estúdio Mister Son Por onde passaram ícones do rock nacional como Dr. Sim, Corzos, Oficina G3, Youngar Mudaram o nome da banda para Psicodela Que conta com mais de 10 mil seguidores nas suas redes sociais E ficaram em destaque entre os melhores discos autorais da região em 2016 E ainda a Psicodela é a primeira banda Rio Pretense convidada para o planeta rock Já abriram shows para grandes nomes como Titãs, O Rapa, Paralama, CPM22, NX0, Velhas Virgens, Dr. Sim, Made in Brasil, Urbana Legend e Arizona E além disso, a vocalista Dani Doná, honrosamente, cantou ao vivo com Raimundos e Dr. Sim E o show traz todas as canções autorais que destacam temas do cotidiano Relacionamentos, política, comportamento e música Tudo que é bom pra mim, você olha e faz assim, tá legal, não tem problema O que já passou do fim, olho pra trás e faço assim, até logo dispenso algemas Mas se pensar que desistir, vira as costas pra não ouvir falar xixi Se o meu telefone tocar, vou fingir que não vou escutar E se em casa você aparecer, vou pedir pra você perceber E não tô mais afim de sofrer A psico dela é movida pelo amor e a paixão ao rock em rock A banda é formada por Ana e Doná nos locais, Walter e Poletti na guitarra O segundo álbum está programado para o início de 2021 Mas dessa vez, com a produção do premiado Marcelo Pompeu, do Corsus E o guitarrista avisa, abre aspas Ainda não podemos dar detalhes, mas esse novo projeto Conta com participações especiais de peso de nomes da cena nacional Fechados Bem-vindo ao show Aumente o som da TV Fique atento O povo tem que escolher O homem bom sorri Saúde, emprego e paz Você confia Com muitos fãs e seguidores por todo o interior do estado de São Paulo O desejo de levar seu som para além dessas fronteiras cresce constantemente Bom, meus amigos, essa é a banda psicodela Sigam a banda em suas redes sociais Acompanhem os trabalhos porque vem muita novidade e coisa boa por aí A cena rock de São José do Rio Preto e região tem se fortalecido ao longo dos anos Hoje são inúmeras casas de shows e bares de rock espalhados por aí Portanto, o importante é não ficar parado e se manter atualizado Nas mídias, redes sociais, enfim Não deixe de seguir as nossas redes sociais Deixe seu comentário Compartilhe esse vídeo com seus amigos Afinal, compartilhar não te custa nada Mas ajuda muito na divulgação das bandas Beleza? Um mega abraço E até o próximo vídeo do canal Quem vai nos oferir? Quem vai? Prometo Manter Defender e cumprir Defender e cumprir a Constituição Observar as leis Observar as leis